Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas e o homem? Será que ele é leal aos animais? Imagine que você sai com o seu cão para passear e por uma distração, sem que você perceba, ele acaba fazendo xixi na entrada de uma loja ou de um prédio. Fato fácil de acontecer, pois isso foi motivo para que o réu dessa ação chutasse com tanta violência ao New Yorkshire que o animal acabou morrendo. A agressão aconteceu nesta movimentada rua na noite do dia 28 de abril de 2016. Isabel Luz passeava com seu cachorro e não percebeu quando o pet urinou na entrada dessa loja, de propriedade do agressor. Jorge Gilberto dos Santos saiu até a calçada e, além de ofender Isabel, chutou violentamente o animal, elevando-o a uma altura de dois metros. Levado à clínica veterinária, o animal não resistiu aos ferimentos. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público e o episódio gerou grande repercussão na imprensa e nas redes sociais. Eles não podem pedir socorro, mas nós somos a voz e não vamos calar! O magistrado que julgou o caso considerou o laudo de necrópsia do cão, onde constatou as lesões sofridas. Também afirmou que a norma constitucional de proteção aos animais prevista no artigo 225 é extensiva aos animais domésticos, cabendo ao poder público a proteção da fauna, livrando-os de práticas cruéis. O juiz afirmou que chutar um animal, independentemente da causa, justamente por sua irracionalidade, é ato de extrema crueldade e revela insensibilidade do agente. Também ressaltou que o dano moral é medida que se faz necessária na área civil, independente da notoriedade que ganhou o presente caso.